E aí moçada joia Estamos aqui mais um dia de gravações Mais um dia de pega de gado A gente está aqui hoje no povoado de barracas Embarcando aqui a tropa Pra ir Pra o Caldeira Um Grande Pegar um boi lá Ô Pingo Você sabe me dizer o nome do boi lá Pingo? O nome do boi lá é Toquinho Toquinho? Já tem seis meses que está correndo? Tem seis meses Ninguém pegou? Hoje a turma do Gibão pega ele Não pega não? Hoje ela vai fazer uma cosca nele Não calou nele Pois é meu povo Só faz cosca Começando aqui hoje Cedinho aqui A gente está aqui Zé Carla aqui Ô Vaqueiro vem aqui Ô Vaqueiro vem diferente Meus amigos Na hora meu filho Vamos filmar essa pega aí hoje Vamos ver o que é que dá Hoje eu vou montado viu Hoje eu vou montado em trinchedos A gente trouxe trinchedos pra ele né Zói? Valeu, valeu Só não pego nada Mas vou filmar Vamos embora Embarcando a tropa aí Ó Embarcando a tropa aí Pra pegar o boi Hoje O boi toquinho é Zói? É o boi toquinho Boi toquinho né Boi toquinho Vamos dar uma enrabada nele hoje Hoje tem que enrabar Que hoje o negócio é sério E tu já viu um boi toco na bunda Zói? Na bunda de seu irmão Aquele corno da orelha assada Não? Só pode ser na bunda dele não? O homem já amanheceu o valente hoje pi É não Não é o valente Mas o joio calma Relaxa É que o teu negócio é pra irritar o cara Não vai correr boi toco Pega aí e se acalma Se acalma Você não chutou a irmã Ih hoje ele tá Acho que hoje ele vai ser o valente Passado do limite viu Tá de TPM Tá de TPM Tá Pim Aí moçada Ó desembarcando aqui agora os Os cavalos Chegamos aqui no local Viu da pega Chama que agora vai pro mato Viu? Não Vão volta Mas não vai salto de vez Aí galera Ó Os homens tão vestindo os couro aqui Mas enquanto veste os couro Dá pra soltar uma torradinha aí pro povo Pra não perder o costume né Vinte e oito de abril Quem tá dizendo é zoinho Viemo pra caldeirão Nesse mundo tão alinho Pra ver se vai amarrar O grande touro Toquinho Oh Ei zoinho Não está sozinho Perto do seu companheiro É Zé Carlos e zoinho Quem faz verso de vaqueiro Quem vai correr com o toquinho Em cima nos tabuleiros Ei Eu sei que ele é ligeiro E é bom pra dar carreira Já tô vestindo o gibão E vesti minhas perneiras E vamos pegar toquinho É da primeira carreira Valeu Valeu Váquira Tchoba aí Eu vou dar 100 para 50 Eu vou dar 100 para 50 Como você não me derruba De um braço só Eu não me derruba Então bota Bota aí Bota aqui Dá o dinheiro Quem casa é eu Segura aí Segura Bota aí Como você não me derruba De um braço só Sim é isso mesmo Braço só Zoinho disse que não E você disse que sim Mas vou te segura O outro braço Um braço só Sim, pode derrubar Mas vou também boiar Não, você vou Não me pede Me chego pra lá Chego pra lá Chego pra lá Que porra de chegar pra lá Meu irmão Tá me derrubando Tá me derrubando Alguma otário É, rodabundo Eu tô dizendo Não, você é um otário O otário é você Seu filho da puta Cadê o braço? Vou derrubar Eu vou derrubar, rapaz Derrubou Não, não me derrubou Não me derrubou Não me derrubou Tira a porra Tira a porra Ele tá subindo a minha casa Aqui, pai Não sei o meu irmão Ele tá subindo a minha casa Pegando a bunda Essa porra Tá subindo a minha casa Aqui, ó Ele tá subindo a minha casa Eu derrubo Eu derrubo Eu derrubo Ô moçada Vamos indo aqui Hoje eu tô montado Só não vou Só não vou entrar no mato Pra não me enralar Mas eu tô montado Tô montado de tricheta Só invalii mais firme Montado de medalha Mas tá no caldeirão grande Os terrenos aqui É bem acidentado Vamos pôr umas ladeirinhas E aí, Pingo Será que pega ou não pega? Rapaz, nós tá aqui Não debata mais firme Eu assim Vamos trocar o chucado boi Porque o chucado boi também Parece que tá sem badalo Tá, né Chucado sem badalo Não tem som, ué E tu, Rony Como é que vai hoje? Será que hoje É que nós dá um calor No bicho hoje? Nós não, vocês Vocês conhecem o tipo Do vaqueiro VV É eu, viu Vaqueiro de Vareda Mas rapaz Você perdeu pra Zoinho Na luta, bicho Vou perder pra um cachorro Daquele, rapaz Não perde pra um cachorro Zoinho só pesa Trinta e dois quilos e meio É que você pegou aqui Meu filho aqui Meu cachorro Zoinho Ô, Zoinho Vem cá, seu Pera ali, cachorro Ô, RECA Não tem uma da boa aí, não? Vou perder pra Zoinho Uma daquela boa, não? De latinha Cadê, Pinho? Cadê o negócio? Cadê, rapaz? Cadê Pinho? Quem que pegou? Quem? Trata o remédio aí, Pinho Não, não, pô Agora Eu vi ela no pé de pau Eu botei ele no pé de pau ali, Pinho Nesse pé de aru 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 Tá encrastado aí Traz o remédio aí, Pinho Os caras estão passando aí na mão, hein? O que eu vou passar é no ar Não, eu boto não 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 Rocha, Zé Aqui é a concentração da vaqueirama aqui, meu povo, ó Vai, Zé Carlos, só aí, hein, pô Chama a atenção dos vaqueiros, minha turma do jibão Zé Carlos, Zé Carlos, pinguibolô e titi do cabelão Dede duval em canarinho é quem bota boi no chão E a turma do Gonçalo, eu sei que nele eu tenho fé Neguinho e o negozmar, o Filipe, Gon e Iéé Em uma pega de gado, eles pegam o que eles querem Vou falar em três vaqueiros que eu não deixo sozinho É no meu amigo Nelo, louro e neguinho dos morrinho Aceito um abraço apertado de Zé Carlos e de Zóinho Aceito um abraço apertado de Zé Carlos e de Zóinho Vida de gado, ouvi, ouvi Chama, chama Olha galera, é o seguinte, essa pega aqui é um pouquinho diferente Da que a gente costuma mostrar, viu Essa pega aqui é tipo uma disputa Já tem um tempo que eles estão fazendo isso aqui E não conseguiram pegar o boi ainda O boi está aqui preso, eles vão soltar o boi toquinho Entendeu? E a vaqueirama vai entrar no mato e vai tentar pegar Então o boi é aquele boi preto O boi preto que está com a cabeça baixa ali, com o chucaio, está vendo? Tem um lombo um pouco branco em cima O boi é aquele ali, eles vão soltar ele aqui E a vaqueirama vai ganhar o mato O mato aqui é complicado demais Muito complicado É 500 tarefas de mato Dessa modelinha aí que vocês estão vendo Então o que é que acontece Vamos ver no que é que dá Eles vão soltar o boi aí A vaqueirama vai entrar A vaqueirama está todo mundo aqui reunido Todo mundo aqui com cena aqui a reis Todo mundo aqui E a gente vai fazer essa cobertura aí Vai tentar fazer Como vocês sabem É complicado para mim que estou filmando sozinho Entendeu? Pegar todas as imagens precisas Olha galera, os meninos estão fazendo aqui a picada Cortando os pau aqui Para mais ou menos o lugar que o boi vai sair O boi vai sair desse curral aí, entendeu? Está preso ali E aí eu vou tentar pegar a saída dele aqui Quando ele for saindo aqui com a vaqueirama Não sei se os vaqueiros vão estar esperando lá na frente Ou se os vaqueiros vão sair atrás dele Aí eu vou me posicionar aqui Para tentar pegar pelo menos a saída dele aqui, entendeu? Vamos ver aí Olha aí galera, olha Boi toquinho aí, olha Boi toco, a calda do boi Está vendo já é Está chocaendo o bicho aqui Que é para poder o bicho entrar no mato agora Olha a queirama está toda pronta Então, vamos ver Tchau, tchau.